Quando isso se passa do limite, acontecem os erros. Então, existe, lógico, o desejo do paciente, mas tem que ser conversado e trabalhado, porque existem essas limitações que independem do médico. E tem que ser explicado, logicamente, para o paciente poder ter uma noção de que existe isso também. Te agradeço, muito sucesso na caminhada. Eu já havia conhecido ela antes, muito simpática, querida. E a gente fica muito feliz que tu esteja há tanto tempo enlageado já, né? Já está quase uma laje adentro. Vou voltar outras vezes com certeza. Eu fui muito bem recebida e eu agradeço bastante. Obrigada. Está certo. Direto do nono workshop de rinoplastia, o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis. O programa Opinião Clínica Dr. Wilson. A gente conversa agora com um casal super bacana e um casal internacional. Um casal português, José e Sílvia, que vão se apresentar melhor para você. Olá, sou José Carlos Neves, sou cirurgião plástico facial e rinologia. Venho de Portugal com a minha esposa, a doutora Sílvia Neves, que é ortodontista e também ortopedista dentofacial, que corrige os problemas do crescimento da face. E estamos aqui no curso do doutor Davis, nosso padrinho de casamento. Eu venho já aqui elogiado há alguns anos, na verdade vivi aqui há alguns meses com o doutor Davis, então tem sido uma recorrência participar nestes congressos, que já é mais do que um congresso, na verdade é uma festa, faz parte já de um roteiro que fazemos quase anualmente. Que bacana, José. Sílvia, te apresenta um pouco. Bem, resta pouco para dizer, mas chamo-me Sílvia Martins Neves e pronto, venho cá com uma palestra para falar sobre o crescimento da face e o que se pode fazer nos meninos para evitar alterações do padrão facial. Que bacana. No Brasil tem uma especialização, acho que chamada maxilo... Ortopedia dentofacial. Tem a questão maxilo, bucofacial também, que eles chamam aqui. Pois, pode ser. Essa é cirúrgica. É, cirúrgica. Então é assim, há essa componente cirúrgica que é buco maxilo facial, o que a Sílvia faz é preparação para o cirurgião buco maxilo facial ou quando está a tratar da criança em crescimento facial, evitar que seja necessária a atuação do buco maxilo facial. José, como é que está a história da cirurgia plástica em Portugal? No Brasil, nós temos, segundo alguns, o segundo país que mais no mundo tem intervenções cirúrgicas estéticas. Como é que está esta questão em Portugal? Olha, eu estou a dedicar-me à cirurgia plástica facial quase há 10 anos e posso dizer-te que neste período eu notei alguma modificação na compreensão do português perante a cirurgia plástica facial, não há vontade de dizer eu vou fazer uma cirurgia estética. na procura ela tem aumentado, sobretudo na idade mais jovem, nos 20, nos 30 anos, a prevenção do envelhecimento aos 30 anos é cada vez mais procurada em Portugal, com procedimentos pouco invasivos, a medicina estética, a toxina botulínica, o preenchimento, mas também a própria cirurgia, a rinoplastia, na cirurgia plástica geral o aumento da maminha, a lipoaspiração, portanto, desde o início deste século tem havido uma viragem nos padrões não só portugueses, mas também europeus, na forma como se olha para a cirurgia plástica. Você acha que, obviamente, vivemos um tempo estético, onde a imagem é muito importante para as pessoas e dá um lugar social para elas, tu achas que há limites para a cirurgia facial? Como é óbvio, há limites, o bom resultado depende precisamente da compreensão onde está esse limite, se nós ultrapassamos este limite, com certeza vamos começar a ter os resultados que nós não queremos, o paciente não vai ficar satisfeito, as complicações vão suceder-se e a cirurgia plástica, seja facial, seja de corpo, não quer entrar nesse campo, portanto, quando tu consegues perceber o teu limite, porque o teu limite é o limite da cirurgia plástica, é onde tu deves terminar a tua atuação, só assim prevines as complicações e só assim consegues ter os resultados que tu pretendes e que o teu paciente também pretende, obviamente. Que bacana. A tua área, Silvio, é uma área que cada vez as pessoas também buscam ficar mais bonitas, com dentes mais bonitos, a ortodontia é muito forte hoje, aqui no Brasil também, tem gente usando aparelho e tal. Por que essa necessidade começando pela boca? Porque na maior parte do tempo ou estamos a sorrir ou estamos a falar, portanto, a exposição do dente é uma coisa que acontece durante o dia inteiro, então a pessoa sente-se sempre muito mais confiante se tiver uma boa apresentação de sorriso, os olhos e o sorriso é das coisas mais focadas quando estamos a falar com alguém, portanto, é natural que a pessoa pelo conjunto queira também ter um sorriso e uma arcada agradável, para quando estiver a conversar, a socializar, se sinta confiante. No Brasil, como eu te disse, há um crescimento estrondoso na procura por uma estética bucal e tal. Está acontecendo mesmo em Portugal? Sim, sim, sem dúvida. É transversal, é completamente transversal em todos os países. Vocês chegam a trabalhar juntos? Sim, sim, claro, claro. Repara, cada vez mais o conceito da multidisciplinaridade das várias áreas que atuam na mesma região, no caso estamos a falar da face, faz sentido comunicarem. Eu vou comunicar com a ortodontia, eu vou comunicar com a oftalmologia, eu vou comunicar com a dermatologia, eu consigo o melhor dos resultados se eu me focar num trabalho, mas não posso esquecer o que está à volta do meu trabalho. E, portanto, obviamente eu e a Silvia trabalhamos juntos, como trabalhamos em conjunto com outros colegas. Eu tenho uma pergunta um pouco difícil. Eu sei que há toda uma questão de técnica para se fazer algo na face de alguém, mexer no nariz de alguém, não é uma escolha que vem da cabeça do médico a princípio. Qual é a questão ética da cirurgia facial? O que, quando eu perguntei do limite, claro, mas a questão ética, o que não é correto de repente que se faz? Na verdade a ética, definir ética na cirurgia facial ou cirurgia estética é um pouco complicado. A pergunta não é difícil, mas a resposta é. A ética fica um pouco entre o diálogo do cirurgião e do paciente. O que é que o paciente pretende e o que é que o cirurgião pretende dar também. Porque se me pedem uma aberração, eu vou defender-me, eu não concordo, eu vou dizer eu não sou o cirurgião indicado para proceder às suas intenções, é melhor procurar outro colega. Então, é difícil falar de ética para além da relação que tem de existir entre o paciente e o cliente, porque para todos os efeitos estamos a falar de um cliente. Agora, não é obrigatório a que eu aceda a qualquer tipo de pedido do meu cliente. É muito interessante estar falando e eu lembro de um grande filósofo que tu conheces com certeza, Jean-Paul Sartre, que era um grande existencialista. Para ele, a beleza era uma necessidade e a beleza construía a tua identidade. E esta beleza devia ser vista por ti mesmo. Era uma questão subjetiva e uma questão que te levava mais ao íntimo. A gente sabe que hoje em dia nós não damos conta apenas disso. Nós fazemos uma relação com os outros e com o mundo estético e um mundo possível. A cirurgia facial, a cirurgia plástica caminha para muitas possibilidades? Claro, caminha para muitas possibilidades. Mas acho-me só pegar nas tuas palavras. Idealmente, o cliente, o paciente, deve querer fazer uma correção para si próprio. Os problemas começam quando o cliente não está satisfeito, sobretudo porque faz a cirurgia para se representar de uma determinada forma para as outras pessoas. É aí que começa a dificuldade no diálogo. Agora, claro, os limites, há pouco falávamos nas potencialidades e nos limites da cirurgia estética. Quanto mais nós compreendemos a cirurgia em si, melhores resultados também iremos ter. O avanço da tecnologia também nos ajuda a prever isso. Os materiais que nós usamos vão nos permitir perceber também melhor. Agora, repara, vou-te só dar um exemplo muito simples. O rejuvenescimento facial há 10, 15, 20 anos no máximo, fazia um grande estiramento de pele e uma grande lipoaspiração. Aspirava gordura, ou seja, emagrecia o rosto. Nós hoje percebemos que o rosto jovem é um rosto que tem mais gordura. Então, há um percurso completamente inverso. Aquilo que nós hoje queremos é reposicionar o volume em vez de o retirar. Percebes? Até nisto há uma dinâmica. O conceito, mesmo o próprio conceito de beleza. O conceito de beleza da mulher de há 200 anos atrás não é o mesmo do conceito de beleza da mulher de hoje. Então, tu tens que estar desperto e tens que estar a fazer constantemente um update. Tens que estar atualizado para poderes estar ao nível das exigências. No Brasil há ainda uma ideia de beleza muito americana. Na Europa... É um pouco diferente na Europa. É um pouco diferente. Eu diria justamente isso, até por causa da riqueza cultural da Europa. A Europa é um lugar de beleza também, né? Na questão da moda. E, obviamente, a moda também tem tudo a ver com o cuidado do corpo, etc. Os padrões de hoje, como tu disseste, são culturais, são temporais, são deste momento. A gente sabe que podem mudar. A cirurgia plástica, ela tem condições de dar conta de todas as demandas e todas as necessidades? Não. Não. Impossível. Tu só consegues corrigir algumas coisas do involcro. Todo o resto tu nunca vais modificar. E esse é um dos grandes problemas, como há pouco te dizia. Há pessoas que julgam que por ter o nariz um pouco mais bonito, vão corrigir um número imenso de problemas na sua vida. Esse é o primeiro dos erros. Portanto, esse é outro diálogo que nós... Sabes que tenho alguns colegas que pedem sempre uma avaliação psicológica do doente. Se calhar não em todos, mas daqueles que aparentemente não têm um bom equilíbrio emocional. Pedem avaliação, seja psicológica, seja psiquiátrica, exatamente para evitar esses problemas. Ou essa falsa ilusão, que a cirurgia plástica pode resolver todos os problemas. Falso. Eu ia-te fazer uma pergunta que está ligada ao que tu está respondendo. Há espaço na estética facial para a frustração? Uh, tanto meu amigo. Não só pelo resultado menos bom, mas também porque a professora, a pessoa tem umas expectativas tão elevadas. Não percebeu nada do que é que é possível, sabes? Há pouco mostrava-se aqui na sala uma imagem que representa tudo aquilo que nós estamos a falar. Que é um gatinho em frente a um espelho e o que ele vê do lado do espelho é um leão. Tá? É a distorção da imagem. Entendes? E é aí que começam os problemas. Olha, eu quero agradecer. Vocês são muito simpáticos. Tomara que voltem lá já. E quando voltarem, queremos tê-los na TV novamente. Um grande abraço e parabéns pelo trabalho de vocês e pela simpatia. Tá, o prazer foi nosso. Obrigado. Obrigada. É isso aí. No nono workshop de rinoplastia direto da clínica Dr. Wilson Davis. Pensando em abrir um negócio? Precisando de mais espaço para a sua empresa? Acesse o site da Renner Imóveis e escolha o imóvel mais apropriado para a sua necessidade. Clínica Dr. Bruno Pivato. Proctologia, videolaparoscopia, cirurgia do aparelho digestivo, endoscopia e colonoscopia. Clínica Dr. Bruno Pivato. No Centro Clínico de Estrela. Sala 303. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho. Número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil. Ensino fundamental e médio. Totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho. Enlageado. Música Música Música